Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Crochê Mazul. Eu sou a Cris, e hoje eu vim aqui trazer pra vocês mais um videozinho mostrando o que eu produzi na tarde de sexta-feira e na madrugada de sábado e no sábado de manhã. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui tá produzindo. Eu estarei aí fazendo uma mega produção, né, de peças de crochê, tanto pra banheiro como passadeira. O que eu tá conseguindo produzir aí, eu vou aproveitar essa semana até o dia 18, porque tem uma oportunidade aí pra mim. Então, eu vou tá aproveitando essa oportunidade e, se tudo der certo, pessoal, eu venho falar mais sobre isso com vocês aqui. Então, ó, pessoal, eu tô aqui fazendo, ó, uma base, base do tapete espiral. Eu tava fazendo um jogo de cozinha da Mini Oval pra uma cliente, e aí eu fiz aqui. Aí, como eu gostei muito do modelinho, achei rápido de ele tá confeccionando, e ele é muito prático de fazer, Então, eu já aproveitei e fiz aqui, ó, uma base dele. Fiz aqui a segunda base dele, ó. Então, eu já tenho aqui duas bases de tapetinho. Eu ainda não decidi se eu vou fazer jogo de banheiro ou se eu vou tá fazendo só o parzinho. Fiz também aqui, ó, outra cor no amarelinho, ó, com a beiradinha preta. Vou fazer o segundo dele também, ou até o terceiro, que eu tô pensando em fazer uma passadeira com essa cor aqui, pra fazer um jogo de cozinha. Fiz aqui o da Mini, ó, vermelhinho e preto. E fiz o segundo tapetinho também. Esse daqui já tá praticamente pronto, só falta colocar os abriques. Esse aqui é uma encomenda que eu tenho. Eu achei, nossa, eu fiquei apaixonada nesse modelo. Achei muito lindo. Eu ainda não arrematei, tá, pessoal? Ó, que lindo. Tá dando pra vocês verem? Acho que sim, né? Então, então eu fiz. Comecei ele na tarde de sexta-feira, terminei. Aí já comecei a produzir essas bases aqui. E pretendo hoje ainda, né, porque agora é sábado à noite, pretendo ainda hoje tá fazendo mais a segunda dessa daqui. E aqui, pessoal, nesses daqui, eu fiz só a base igual, mas tô pretendendo colocar bicos diferentes. Então, eu vou tá vendo aí que biquinhos eu vou tá colocando nessas bases. E aqui ainda do da Mini, eu tenho que terminar a beiradinha, colocar os abriques e tá fazendo a passadeira maior, porque isso aqui é um jogo de cozinha, que é uma encomenda, tá bom, pessoal? Nessa madrugada de sábado, eu tava também, ó, produzindo flores. Eu vou fazer, como eu disse aí, uma mega produção, né, de peças em crochê. Essa florzinha linda aqui, pessoal, é a flor girassol. Eu peguei a videoaula dela lá no canal da nossa amiga Ana Marques. Quem quiser aproveitar aí a dica de fazer essa florzinha linda, ela tem videoaula lá. Só vocês terem dando uma passadinha no canal da Ana Marques, tá bom? Aí eu fiz aqui os squares. Eu quero tá alternando, né? No joguinho aí de banheiro. Então, eu vou tá usando assim. Vou tá alternando assim. Um squarezinho, uma florzinha, outro squarezinho. Então, aqui já tenho aqui preparado pra tá começando o meu joguinho. Então, eu já tenho, ó, três peças prontas pra tá usando essa combinação aqui de flor e square. Minha agulha tá até aqui ainda no potinho. Deixa eu jogar aqui que fica mais fácil. Aqui, ó, eu vou tá produzindo... Eita, tem até cabelo no meio. Eu vou tá produzindo aqui um joguinho de banheiro também. Nessas cores em tom pastéis. Já fiz os squarezinhos. Agora, falta tá passando aqui o verdinho, né? Porque as minhas linhas mescladas chegarem nesses dias. Aqui, ó, eu já tenho mais um joguinho de banheiro. Que eu vou tá alternando assim. Já tenho aqui três pecinhas. Só passar o verdinho nelas também. Então, aqui eu já tenho mais um jogo de banheiro. Vou tá fazendo essa cor linda aqui, pessoal. Olha que linda. Já tenho aqui também mais um joguinho de banheiro, ó. Tampa do box. Falta arrematar ainda, tá, pessoal? Tampa do vaso, box. E o tapetinho pé do vaso. Então, já tenho aqui meu terceiro... Meu terceiro joguinho de banheiro. E eu fiz aqui algumas flores. Margarida. Essa flor margarida, eu vi a videoaula lá no canal da Bai Fernanda. Bai Fernanda Handmade. Uma coisa assim, eu não entendo direito o sobrenome dela. É um nome estrangeiro, né? Então, eu fiz aqui as florzinhas lá. Essa florzinha a gente usou pra tá fazendo no tapetinho manuzinha. Eu gostei muito da florzinha, ó. E aí, resolvi usar aqui em algum modelinho que eu vou tá produzindo ainda também. Então, aqui eu já tenho mais o quarto joguinho de banheiro. Né? Fora as bases que já tão prontinhas ali. Eu vim mostrar pra vocês também, pessoal, uma produção de florzinhas e squares que eu já tinha feito esses dias atrás. Mas não tinha nem gravado o vlog, nem nada. Mas eu já vou ir deixando pronta pra quando eu tá precisando. Então, aqui, ó. Eu comecei a fazer dois e eu achei que tinha acabado a linha. Mas aí, depois eu achei o rolinho dela. Então, eu vou tá produzindo mais nessa cor aqui. Pra tá produzindo mais um joguinho. Fiz aqui também, ó. A florzinha margarida. Essa aqui eu fiz bastante, pessoal. Que eu queria deixar pronta pra mim fazer, assim, é mais de um jogo com azul. Só que as combinações são diferentes. Então, aqui eu tenho um, dois, três. Aqui, tá certinho. Aqui já tem um joguinho de banheiro. E aqui eu tenho mais uma, duas pecinhas. Ainda falta eu confeccionar aqui mais, é... Mais três florzinhas dessa. Deixa eu ver se eu coloquei certo, pessoal. É, tá certo. Aqui tem mais um joguinho. Então, aqui já tem o quinto joguinho de banheiro, já. Florzinha pro quinto joguinho de banheiro. E aqui ainda falta mais três pecinhas dessa, né? Mais três florzinhas dessa. Pra mim tá fazendo o segundo jogo de banheiro com essas florzinhas. Só que a combinação de cores na base, no biquinho, vai ser diferente dessa daqui. Então, aqui eu tenho o meu sexto joguinho de banheiro. Fiz aqui uns squarzinhos nesse verde... Verde Jade. Que eu também pretendo tá fazendo aí mais joguinhos de banheiro. Aqui sobrou um, porque eu vou fazer um tapetinho separado usando aqui essa florzinha. Olha que lindinha. Então, aqui é um tapetinho separado, porque é sobrinha. Eu aproveitar pra fazer essas duas florzinhas e esse squarzinho que sobrou. Aqui eu já tenho o meu... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meu sétimo joguinho de banheiro. Então, esses squarzinhos aqui é pro... Pro sétimo joguinho de banheiro, tá bom? Aqui eu vou fazer um tapetinho separado. Isso aqui é sobrinha, pessoal, que eu tinha aqui. Eu também vou fazer um tapetinho, ó, no laizinho. Confeccionei aqui algumas folhinhas que eu vou tá usando no tapete que eu tenho que terminar a aplicação. Não consegui terminar a aplicação dele ainda. Mas as florzinhas já tão prontas. Não tá... Tá faltando uma aqui, mas tá lá nas minhas coisas lá. Que eu esqueci de colocar aqui. Essas florzinhas aqui é pro tapetinho... O tapetinho do Francisco, que eu já terminei ele. Só falta fazer a aplicação dessa florzinha. Aqui eu fiz um teste de uma florzinha catavento, que eu não tinha feito ainda. Eu gostei dela, ficou bonitinho. Falta passar o verdinho. Aqui eu tenho dois squarzinhos também que sobrou. Aí tá aqui, eu vou fazer alguma coisa com ele. Aqui tá o miolo da minha florzinha. A florzinha que eu fiz aí em homenagem à minha querida Edi. Né? A Floredi tem um miolinho dela aqui, que eu vou tá produzindo uma. Porque eu vou fazer porta-pano de prato. Então, eu já deixei um prontinho aqui pra mim tá começando. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha produção. Minha produção de... Esses daqui não, né? Esse aqui foi dos dias anteriores. Mas estava guardadinho aqui. Mas também não faz muito tempo que eu confeccionei, não. Eu confeccionei nessa semana que passou. E essa aqui, então, é a minha produção. Ó, é bastante coisa, né? Essa aqui é a produção de sexta-tarde. E madrugada de sábado. E do dia de sábado. Então, eu consegui tá produzindo essas coisas aqui. Bom, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Dos conteúdos aqui do canal. Espero que vocês estejam gostando das peças que eu venho mostrar pra vocês. Né? E se você tá gostando do canal, gostou desse vídeo, já deixa aí o seu joinha. Deixa o seu comentário. Peço que vocês estejam sempre interagindo aqui, tá? Pra ajudar e fortalecer o canal. Porque tudo é feito com muito carinho pra vocês. Eu peço pra vocês que tá chegando aqui no vídeo. Se você não é inscrito aqui, você se inscreva. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Agradeço a todos que já estão aí comigo. Na sexta-feira eu bati aí 400 inscritos. Tô muito feliz, tá? Com cada um de vocês que tem me prestigiado aí. Com a inscrição de vocês aqui no canal. De estarem sempre deixando aí uns comentários. De carinho. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que já estão aqui comigo. E também de cada um que está chegando aí. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Agradeço do fundo do coração, do carinho de cada um. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E não percam a segunda parte dessa mega produção que eu estarei fazendo aí pra vocês. Até o dia 18 eu pretendo tá com uma mega produção aí. E trazer aqui pra vocês no canal. Pra vocês estarem me acompanhando. Então, não percam. Deixem o sininho de vocês ativado em todos. Pra vocês não perderem as novidades. E mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigada a todos. Que Deus abençoe e comecem um... Tenham aí um domingo maravilhoso. Tá bom? Então, beijo no coração de cada um. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri